Meio dia e nove, e ontem teve homenagem às vítimas da tragédia em Capitólio, foi lá no Lago de Furnas, veja só. As homenagens começaram com agradecimentos às pessoas envolvidas no trabalho de resgate. Familiares das vítimas também participaram do ato e receberam flores. Receba essa flor, uma forma de homenagem e os nossos sentimentos, pedido a Deus que possa confortar o seu coração, o coração de todos os familiares. Já no Lago, dezenas de lanchas que são usadas nos passeios com turistas ficaram enfileiradas e os marinheiros fizeram um buzinaço. Em seguida, balões brancos foram soltos pelos ocupantes das embarcações. No último sábado, turistas foram surpreendidos com a queda de um paredão de rocha nos quênios do Lago de Furnas. Uma lancha com dez pessoas foi atingida em cheio. Na embarcação estavam Júlio Borges Antunes, de 68 anos, Maicon Douglas de Hosti, de 24 anos, Camila da Silva Machado, de 18. Além de Giovanni Teixeira da Silva, de 37 anos, os pais dele, Sebastião Teixeira da Silva, de 64, e Marlene Augusta Teixeira da Silva, de 57 anos. O filho dele, Giovanni Gabriel Oliveira da Silva, de 14 anos, também morreu. Além do primo, Tiago Teixeira da Silva, de 35 anos. Morreram também Rodrigo Alves dos Anjos, de 40 anos, que era o piloto da lancha. E Carmen Pinheiro da Silva, de 43 anos, que é natural de Cajamar, no interior de São Paulo. As homenagens terminaram com as lanchas percorrendo um trecho do Lago de Furnas. O pessoal foi até o local, que hoje está interditado, que dá entrada aos quênios, e onde é o local da tragédia, eles terminaram esse trajeto até lá. Homenagens importantes, porque o pessoal estava lá no momento de diversão, turismo, não é? Outros trabalhando, ganhando o pão de cada dia, infelizmente, estavam no lugar errado.